As que vêes, caí-me a pena da mão, com pena de que não vêes. E só uma pena me existe, minha doce saudade. Quem olha para o teu rosto vê-te assim, tão pouca idade. E vê-te assim, tão pouca idade, vê-te assim, tão criancinha. Só uma pena me existe, minha doce jovenzinha. E o meu coração é mudo, não fala nem aparece. Se o meu coração falasse, dizia por quem padece. Tchau.